Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais uma transmissão da treta do Bacalhau Spirit. É o Super Mundial de Clubes, quartos de final das 64, já só sobram oito equipas e o Bacalhau enfrenta o seu arco-inimigo, a equipa que eu pensava que ia enfrentar na final, mas quis o destino, colocaram estes idiotas nos quartos de final. Boniek fez três golos nos últimos três jogos, é considerado o jogador a seguir, este homem não sei o que é, parece o Michael Jackson. O Bacalhau joga em casa o seu 11 titular do costume, mas com MC Felgueiras no banco, porque Samman basicamente fez o golo da vitória, qualificou o Bacalhau. O Bacalhau vai ganhar ali uma falta no meio-campo. é uma coisa muito boa a fazer. Xaoming, Xorris, Orquilla, perde a bola, e é falta. O ataque era bem, agora a oposição tem uma chance. O Bacalhau vai pressionar. Bem, Jim, com a carga, portanto, para calhar vencer a primeira partida, eu ainda não consegui derrotar o 11 lendário acima do nível profissional. Nunca enfrentei no nível mundial, no lendário perdi 2-0, 4-1 e 1-0. Bola de Bacalhau. Jim, Coelho, lá vai Coelho. Ainda Coelho, Sandman, VIP. Ali o corte. É importante que o Bacalhau não entre à queima, quando a bola ainda está no meio-campo. Bem, Xorris. Coelho ali não conseguir passar. Xorris agora tem que acompanhar a Mila. Bem, Xorris no corte. Não consegue evitar o fora. 13 minutos 0-0. O 11 lendário é o grande favorito ao título. Bom remate. Cantona. Mas a bola foi fora. Se calhar vou ter que jogar com calma. Excelente interception. Bem, Xorris. Bem, Xorris. Coelho, tem a bola. Lá vai Coelho. Endiabrado, Coelho. Era para Sandman, não consegue. Bem, ali é... E é a falta? Tem Arquilo. Outra falta Arquilo. Não pode tirar a bola. 11 Mundial. 11 lendário, quero dizer. Show-me. Sandman. Coelho. Bem, Sandman para Arquilo. Aos primos a entenderem-se. Arquilo pode-se entrar. É o que ele faz. VIP. A bola vai muito longe. Para haver recargas. Ou mais um... No centro. Coelho com a bola. VIP. Por si. Foda-se, caralho. A bola é tão alta, meu. Foda-se. Caralho, pai. Não percebo. Será que estou a carregar em algum botão? Será que é de carregar para a frente? Mão do jogador do 11 lendário. Está velho, já não se lembra que não se pode jogar com as mãos. Fretzer para Coelho. Coelho! Era um golo extraordinário de Coelhos. E tem que ser assim. Sobre que bacalhau quer vencer esta equipa. Boa controla. Com a pressão. Acabou o atalho. Coelho! Ai, Fretzer agora perde ali a bola. Enrolou-se ali com o adversário. E... Boa com o Chá. Lesiona-se nesta jogada com o Xiaomi. O Xiaomi é muito forte. Não é para qualquer... Qualquer um. Mas estou... Mas que rei de fair play é este, meu. Bem, Pajim. Lá vai Jim. Mete no meio. J.P. Não foi com força suficiente. Merda. Pena. Bola de jump. E... É penalti! Penalti a favor do bacalhau. Senhor telespectador! Senhor telespectador! Tenho uma oportunidade de fazer golo frente ao Oso Mundial. Isto é muito importante. É pá, tenho que fazer golo, meu. Isto não pode haver aqui trollhice. Não pode haver trollhice. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser golo, caralho. Coelho, golo! Yes! Foi muito mal marcado. Foi muito mal marcado. O guarda-redes tinha hipótese. Aliás, o guarda-redes adivinhou o lado. E bacalhau está a jogar muito bem. E faz o golo de penalti. É o sexto golo de Coelho na competição. Cá está. Se fosse como eu queria, porque eu carreguei bastante para o lado, o Shilton tinha defendido esta merda. Mas pronto. Cá está. Sexto golo de Coelho na Super Mundial de Clubes. Coelho tem jogado muito melhor nesta segunda fase da competição. A fase de grupos foi um bocado um desastre. Não fez quase nada. O bacalhau vai atrapalhar-se. Boa! Bom corte. Excelente VIP para o Orc. E a falta sobre o Orc Killa. Isto é para cartão, meu. Fonics. Que falteiros do caraço. Exatamente. Quebram-seco. Orc Killa muito ao lado. Fonics. Assim nunca oito fazer golos desta maneira. Com estes cornos tortos. Carlos Alberto. Ali uma falta de VIP, mas... Sandman bem, Sandman. Mete-lo. Amarelo para o VIP. Foda-se. Não pode jogar bem, cabrão. Não pode jogar bem. E é mais um jogador alusinado. Pelé é alusinado. Não percebi se saiu do jogo ou não. Não quer saber. Não fiz falta de propósito. Só queria tirar a bola. bem. Funesca não deixa. Leonardo entra para o lugar. David e Pelé. A Jim por lá na frente. Tenta a desmarcar alguém. Mas a VIP não chega. Torres. Leonardo. Agora eles têm uma chance. Nesta parte da pique. Eles lidam com isso bem defensivo. Bem, Torres. A não facilitar. E acaba a primeira parte. Bacalhau vai ser por 1 a 0. Gol-penalty de Coelho. Bacalhau tem estado a jogar bem. Está a ser um jogo difícil, mas... Eu acho que eles não estão a dominar. E a bola começa agora do 11 lendário. Bem, Chorice. Frester para Jim. Jim para Coelho. Ai, Coelho não consegue ficar com a bola. Merda. Sandman, espetáculo. Funesca aqui a fugir aos avançados do 11 lendário. Para calhar o trocar bem a bola. É muito difícil. Bem, Sandman. Extraordinário. Ah, mal. VIP agora a dar a bola. Muito mal. Excelente. Ai, Coelho está a pôr em funesca. É uma boa performance, não é, Alan? Alguém tem que ir lá agora. E a Chorice. Jim. Lá, Al, agora. Ele é um ótimo asset para o seu time. Aqui é uma chance de atacar. Passa, irmão. Traga-lhes a nível. Bem, tirar ali a bola. Coelho para Fredster. Será que chega? Chega Fredster. Não há falta. Não consegue fazer falta. Vai Fredster. Está na área Fredster. Tem espaço. Vai arrematar. Ai, caramba. Foda-se. Se aquele gajo não estivesse à frente. Jim, ao lado. Por pouco. Milagroso agora. Milagroso. É mais um canto. É mais um. Ninguém agora. E está na altura de substituições. Refrescar a equipa. Seriamente está a jogar bem. Mas vai entrar o Felgueiras. E Macmillan. Polgado de IP. Que tem amarelo. Macmillan jogou muito forte. O jogo pode ser influenciado por substituições. Ele está aborçado o free kick. Ele está dando a posição aqui. Macmillan jogou muito. Macmillan jogou muito. Desorganizado. Bem, show me. Vai coelho. Lá vai coelho. Mete para Macmillan. Coelho primeiro. Ah, não chega. Era arrumado primeiro. Bem, show me. MC. Era para Fredster. Consegue. Macmillan. Não tem ninguém no meio. MC. 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 Sem força. Bolas. Pá, foda-se. Eu carreguei tanta vez no botão, meu. Se calhar fui por causa disso. Show me agora é o patrão ali do make-up. Não deixa ninguém passar. Ah, coelho agora. Portanto, está a ter a bola. Remata sem querer. Bacalhau não está nada acanhado contra esta equipa do Onze Lendário. Ah, MC agora mal na movimentação. Leonardo, vamos para o ataque agora. Só trabalhando o caminho para tentar encontrar uma abertura. É um remate fraco. Aurelio em exercícios de aquecimento. Tem que sair agora por Aurelio. O Jim está cansado. Talvez Aurelio volte a fazer das suas no final da partida. Bem... O coelho não chega. A bola é de só mim. Não, é o Orp que chega lá. É o Orp. Tem tempo. A Calhau está a vencer. A coelho não consegue ficar com a bola. E agora Jim faz falta. Atenção que Jim é capaz de levar o cartão. Cartão amarelo para Jim. Não faz mal. Ele vai sair já do jogo. Preciso cuidado agora. Bem, jump no corte. Aurelio entra para o Gatine. Aurelio ali. Vai Fredster. Coelho para Fredster. Espetáculo Fredster. Macmillan quase não está lá ninguém. Foda-se. Fredster a vir para trás. Head jump. Orkilla. Aurelio. Era para Macmillan. Aurelio. Vem, show me entra com tudo. Mal o passe. Funesca. Coelho. Macmillan para MC. Vai lá vai Aurélio. Olha Aurélio, escapar-se. É para MC. Macmillan não consegue. Mas lá. Foda-se. E até arrematado MC. E ali o encapacimento do Orkilla para o nada. Um salto de peixinho. E acaba a partida. Bacalhau vence por 1 a 0. Está tudo no ar. Podia ter feito mais golos. Mas é muito difícil. Coelho fez penalti. Não vamos estar a ver um golo de penalti. Não vale a pena. O Onze lendário fez dois remates. Nenhum deles à baliza. Eu podia ter ganho 2 a 3 a 0. Mas as jogadas não as consegui finalizar bem. É assim. Obrigado por teres visto mais um vídeo. Mais um jogo. Até a próxima. Bacalhau. Easy now.